Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá pessoal, gostaria de dar as boas-vindas a esse meu perfil oficial no Facebook. Queria incentivar você a curtir e compartilhar essa página aqui. Eu não sou muito bom nesse negócio de Facebook, mas daqui pra frente, com a ajuda da nossa equipe, eu vou me esforçar para aumentar a minha presença também através desse instrumento, ou seja, dessa página pessoal, ou seja, desse perfil pessoal, que é um instrumento de comunicação. Bom, a razão de eu convocar vocês aqui hoje, essa transmissão ao vivo, é para lançar minha nota a respeito das recentes polêmicas envolvendo a CNBB e alguns dos nossos bispos. Então, eu vou ler para vocês essa nota e com isso eu espero jogar um pouquinho de luz sobre essa confusão toda, tá bom? Então, vamos lá. Caríssimos, estamos todos vivenciando com tristeza e espanto a polêmica que tem sido levantada nas redes sociais a respeito da CNBB. Seja por provocações, seja por acusações, há um grupo ansioso por me colocar dentro dessa controvérsia, publicando vídeos antigos, usando-os fora de contexto, como se eu estivesse dando recados para a CNBB. Tudo isso é falso e essa nota é a minha primeira manifestação a respeito desse tema. No fundo, eu teria preferido ficar calado, pois eu penso que na qualidade de simples presbítero eu possa fazer pouco para resolver o problema. Poderia somente tentar acalmar os ânimos acirrados, exortar o devido respeito à Igreja e aos seus legítimos pastores, mas tentativas assim já foram feitas por outros sacerdotes e tem sido de pouco efeito. Além disso, eu não creio que aí se encontre verdadeiramente o remédio. Sabe-se que numa discussão para que se alcancem os frutos desejados, é necessário que ambas as partes manifeste mútua benevolência e uma busca sincera do bem comum e da verdade. Caso contrário, a coisa passará de acusações mútuas e não passará de acusações mútuas e desembocam num beco sem saída. Ao meu ver, os temas a serem abordados nesse diálogo encontram-se de forma completa no artigo de Dom Fernando Areias Rifã, Bispo da Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney. Nesse artigo, Dom Areias Rifã, número 1, discorre de forma magistral a respeito da natureza e da necessidade das conferências episcopais. Número 2, ele aconselha e exorta como um pai aos fiéis leigos. E número 3, como um irmão, ele convida os bispos à reflexão. Penso que se faltasse um desses três pontos, a abordagem da questão estaria gravemente incompleta. Porque ignorar o número 1 resultaria na posição desequilibrada de desprezo, o pior, o pior do que isso, da demonização das conferências episcopais, por serem de direito meramente eclesiástico. Esse seria um extremo. Ou de maximização de sua importância em detrimento das estruturas de origem divina. E esse seria o outro extremo. Ignorar o número 2, ou seja, a exortação aos fiéis, seria canonizar a atuação do laicato, esquecendo que esses mecanismos de lobby e de pressão popular não são adequados para as instituições seculares. Na igreja, que é uma família, elas podem degenerar em anarquia e divisão, como de fato parece que estão degenerando. Ignorar o número 3, ou seja, a reflexão aos bispos, criaria a ilusão de que os bispos estão fechados ao diálogo, sem querer dar resposta ao mal-estar a respeito de alguns fatos recentes. Bom, como eu disse antes, creio que as possibilidades de minha atuação como simples presbítero sejam bastante limitadas. Aos leigos, eu não sou capaz de dar respostas satisfatórias porque eu não posso falar e agir em nome dos bispos. Já com relação aos bispos, é necessário que sejam eles, e não presbítero, a agirem como irmãos entre si para encontrarem uma rota de ação e aplicarem os necessários remédios para essa penosa situação. O que fazer, então? Se eu posso sugerir alguma coisa, pediria aos irmãos leigos que deixem de alimentar toda essa polêmica dolorosa, enquanto esperamos que os nossos legítimos pastores se reúnam na próxima Assembleia Nacional, em Aparecida. A Assembleia Nacional, em Aparecida, por sua própria natureza de instituição colegial, ela precisa de tempo, um tempo maior para reagir coletivamente diante de crises como estas. Enquanto isso, seria muito oportuno um silêncio quaresmal, no qual cada um fizesse penitência pelos seus excessos e faltas contra a caridade que aconteceram e, além disso, rezasse pedindo a Deus as luzes àqueles que são como o administrador sábio e fiel que o Senhor deixou à frente de Sua casa. Com assistência divina, eles não deixarão de cumprir fielmente a Sua missão. Que a Virgem Aparecida interceda pela Santa Igreja de Deus, que é peregrina nesta terra da Santa Cruz. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.